Os artigos 6º ao 10º da medida provisória 927 tratam da antecipação das férias. Fica permitida a comunicação das férias individuais com antecedência mínima de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. As férias poderão ser conseguidas pelo empregador ainda que o período aquisitivo não tenha sido concluído, ou seja, as férias proporcionais também poderão ser gozadas pelo empregado. Poderá haver antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual e escrito, ou seja, as férias que ainda não venceram também poderão ser gozadas. Os trabalhadores que estejam no grupo de risco do coronavírus terão prioridade para o gozo das férias, tanto individuais quanto coletivas. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço sobre férias para sua concessão até a data em que é devido o 13º, ou seja, até 20 de dezembro de 2020. E o abondo de férias de um terço estará sujeito à concordância do empregador. O pagamento da remuneração das férias poderá ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não sendo aplicado a regra prevista no artigo 145 da CLT. Se houver dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com as verbas decisórias, os valores ainda não quitados relativos às férias.